Eu tenho sete espadas pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. Ovo é meu pai, ovo é meu guia, ovo é meu pai, café de sangue da Virgem Maria. Ovo é meu pai, ovo é meu guia, ovo é meu pai. Café de sangue da Virgem Maria, eu tenho sete espadas pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. Ovo é meu pai, ovo é meu guia, ovo é meu pai. Café de sangue da Virgem Maria, ovo é meu pai, ovo é meu guia, ovo é meu pai. Café de sangue da Virgem Maria, eu tenho sete espadas pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. Café de sangue da Virgem Maria, ovo é meu guia, ovo é meu guia, ovo é meu guia. Café de sangue da Virgem Maria, ovo é meu guia, ovo é meu guia, ovo é meu guia, ovo é meu guia, ovo é meu guia. Obrigado.